E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente com Kingdom Come Deliverance para mais um episódio da nossa série. E agora seguindo o episódio anterior, temos que continuar aqui as missões principais indo para a caçada com o Hans. Que é o nosso primeiro vilão aqui do game, talvez o primeiro rival aqui do jogo. Então vamos seguir para o objetivo que nós vamos ter que fazer aquela missão da caçada com ele. Para quem não viu o último episódio, confira. Altas revelações no último episódio, muitas confusões. E agora temos que caçar com ele. Bom, eu acho que é para lá, temos que chegar naquela ponte ali. Nós ainda não temos o cavalo, infelizmente, que dá uma adiantada boa aqui nesse percurso. Mas por enquanto, vamos aí mesmo no pé 2, a pé. É bom que o nosso personagem vai treinando um pouco. Deixa eu ver aqui, com quem eu vou ter que falar? Ah, meu Deus, cadê? Acho que não está aqui, né? Porque está de noite. Vou dar uma meditada. Deixa eu ver se tem algum lugar para dormir. Apesar que... Deixa eu ver. Abrir. Ok. Um lugar interessante aqui, velho. Não tem onde dormir, não? Dá para fazer um lockpick aqui, mas eu acho que eu não tenho o item. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Eu não tenho... Eu vou ter que comprar isso, cara. Ah, não. Eu tenho um lockpick aqui sim, ó. Beleza. Vamos fazer um lockpick aqui? Aqui. Vamos lá. Espero que ninguém veja. Nossa, velho. Já falhou? Caraca, mano. Nossa, espera aí. Vamos lá. Eu nupei quase nada ainda do lockpick. É por isso que está quebrando tão fácil. Cara, falhou os três, velho. Perdi os três negocinhos. Puta merda. Vou ter que dar uma opada nisso aqui depois. Porque não era para ser tão difícil assim, não. Era para ser bem fácil até. Mas, enfim. Bom, o NPC, pelo visto, ele não está aqui, pessoal. Eu vou ter que meditar, cara. Deixa eu passar um tempo aqui. O problema vai ser que o nosso... Nosso personagem vai ter que descansar daqui a pouco. Mas, enfim. Nossa, velho. Perdemos três lockpicks ali na bobeira. Porque eu estava acostumado a fazer tão fácil isso. Porque na minha outra conta eu estou nível mais alto. Então é bem, bem de boa. Eu vou ter que dar uma opada em off depois, galera. Senão a gente não vai conseguir roubar quase nada. Porque é muito importante ter o lockpick treinado. Porque o seu personagem consegue fazer esse tipo de coisa mais fácil. Depois eu vou ter que dar uma olhada nisso direitinho e treinar. Porque senão... Vai dar ruim. Bom, beleza. Já vai estar de dia. Espero que o NPC esteja aqui. Vamos ver. E eu não entendo porque quando vai chegando pertinho da última hora, demora mais que o normal. Beleza. Sete horas da manhã. Não, aí se guarda. Cadê o NPC, cara? Você está sério? Ah, ele está ali, oh, Hans. Beleza. Vamos aí. Aqui eu estou. Caçada. Eu vou ter um carro. Eu vou ter um carro. Você tem um carro? Não, senhor. Onde pode alguém como eu ter um carro? Boa ponto. Não, não é? Se não fosse um carro de cartão, eu acredito. Bem, você vai ter que ir atrás de mim como um bom pão. Mas senhor, não há um carro que eu posso comprar? Oh, claro. Por que não você só tem o meu? Ou, então, você pode ir ao lado de mim como um pão. Eu me sinto bastante hungry. Cara, eu odeio muito esse Hans Capel, na boa. Que cuzão, velho. Que custava deixar a gente cavalo também, mano. Maldito. Tem um cavalo parado aqui. Ele não deixou a gente pegar o cavalo. Ainda zombou, perguntando se a gente tinha um cavalo. Mas beleza, cara. Vai ter troco, seu mané. Nossa, nosso personagem está na merda. Deixa eu comer alguma... Puta, o foda que eu... Eu não tenho o que comer ali. Se eu comer aquelas coisas, na verdade, eu não ia comer. Eu vou ter que beber aquilo, eu vou ficar meio bêbado. E aí vai dar ruim para o nosso personagem. Bom, vamos aí. Deve ter coisa para comer aí para frente. Alguma coisa para pegar, para caçar. A gente está indo para uma caçada. Se não tiver nada para caçar, eu vou achar estranho. Vamos lá. Hiya! Cripe, Blacksmith! Muito bonito esse cenário, hein, pessoal? Olha isso, cara. Quando bate o sol assim, que dá um... Dá um efeito muito lindo no mapa. A trilha sonora do jogo também é... Fenomenal, fenomenal. Não chega a ser uma trilha sonora de Witcher 3. Ok, concordo. Mas, assim... Para os padrões atuais... Para o jogo indie... Muito, muito boa. Sim, senhor. Hanush estava certo. Eu deveria ter se comportado diferente. Mais... Bem... Gentleman. Mas isso não significa que você estivesse no direito. Você não pode pôr um senhor fora da taverna em sua própria cidade. Entende? Sim. Eu... 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 O que? Ele está meio que... Pedindo desculpa aqui, tá, pessoal? Pelo que aconteceu na taverna. Mas ele disse ainda, ó, não. É porque eu estou te falando isso que você acha que você está certo. Então, ele está torcendo... Ele não deu o braço a torcer por completo, mas ele está... Eu só gostaria de ter se redimindo aqui. Bom, ele falou aí da honra dele, né? Que ele, quando faz coisa errada, sofre punição, como agora. Está dando uma... Papiada com o nosso personagem. Bom, ele... Pareceu, né? Que está se redimindo aqui conosco. Não está sendo tão arrogante. Apesar de ele não ter deixado a gente pegar o cavalo. Mas tranquilo. Não, ele perguntou se a gente já caçou. Aí o carinha nosso, o Henry, falou que nunca, já caçou, mas nunca caçou nesse tipo e tal. Vai tentar fazer o seu melhor, etc. Vamos lá. Estou bem curioso. Bem curioso. Escute, eu queria te perguntar sobre os escálidos. Eu não sei se... Eu não sei se isso é um tema adequado de conversa para a pesquisa. Nós não estamos pesquisas ainda. Eu gostaria de ouvir sobre isso, pelo menos, de alguém que estava lá. Os humanos atacaram os escálidos e... Ninguém que não fugiu. Isso é o que eles todos dizem. Eu quero detalhes. Bom, ele estava falando... Ele perguntou sobre o ataque de Skelly, se o nosso personagem não quer muito entrar nesse mérito, nesse assunto, mas o cara está insistindo aqui. E ele está insistindo de novo. É muito difícil para mim falar sobre isso agora. Agora a gente vai acampar, pelo que eu entendi aqui. Beleza. É isso aí. Bom, então ele está meio que enchendo o saco, né? Ele queria saber detalhes. Ele até fala, ele conta os detalhes do que aconteceu e tal. O nosso personagem fala, pô, é muito difícil para mim. É uma coisa que marcou o cara. É recente. O cara perdeu os pais. A vila dele foi devastada por um exército, então... Acho que é compreensível que o Henry não queira muito falar sobre isso. Mas, vamos aí, né? Chegamos aqui no acampamento, creio eu. Inclusive, se tornou um fast travel, importante. Aí, ó, fast travel point. Beleza. Os loadings do game sempre gigantescos, né? Beleza. Be um pouco mais cuidadoso. Vamos acampar aqui. E aí, camarada, vamos? Opa, vou comer aqui, ó. Comer esse... Sei lá o que tinha aqui, mas... Traga-me vinho e bacon para o saddlebag. Ah, vamos pegar o vinho e o bacon na bag aqui na mochilinha do cavalo. Ok. O Wine, o Wine me lembra o quê? The Witcher 3, obviamente. Vamos falar com ele de novo. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone a nerd. Hmm, não tenho experiência. Não tenho certeza se eu puder. Não se preocupe. Eu não esperto muito de você. Só evite chegar no meu caminho e coloque o que eu pego. Mas o que é você? Antes eu não consegui tirar uma palavra de você, agora a sua língua está se abrindo. Então, me diga sobre Scalets. Eu ouvi que Sigisman tinha 100 banners lá. E ele continua perguntando sobre Scalets, né, o que aconteceu e tal. E eu vou respeitar aqui os ideais do nosso personagem, que não está com vontade e não está muito afim de falar sobre isso. Eu realmente não quero falar sobre isso. Se eu só queria alguém para pegar o meu jogo, um cachorro também faria bem. É o meu escorso de convite para me entretener, então fale. Como você deseja, meu senhor. Não tem que falar, velho. O que os pais me foram mortos em Scalets, bem no fronte do meu olho. Os cúmãs derrotaram amigos e companheiros, e foi uma espécie de que eu peguei. Eu não sei o que mais eu posso acrescentar. Eu me desculpe sobre isso. Mas diga-me, eu ouvi no caverno. O que, que Sigisman saiu de um dragão? Que os cúmãs têm coros e cabos? Eu me desculpe, meu senhor, mas para mim, Scalets não é uma história de aventura para compartilhar sobre um tanque de bairro. Tudo bem, eu entendo. Bem, não importa. De qualquer forma, é muito tarde de ir para qualquer lugar hoje. Mas amanhã nós vamos alcançar a primeira luz. Entendeu? Sim, senhor. Beleza. O que? Vamos ter que esperar o amanhecer agora. Acho que dá para dormir aqui. Vamos dormir aqui. Eu me ia até às sete e pouco. Bom, então ele perguntou ali, a gente acabou respondendo um pouquinho para ele, a respeito do que aconteceu lá em Scalets. O NPC, esse Hans, cara, ele é bem... O NPC é um antivilão muito... É, caracterizado, né? Mas vamos ver o que aí nos aguarda com ele. Não sei se teremos grandes confusões mais para frente com esse cara. Mas não é um cara que me parece ser confiável, não. E ele está cutucando a ferida do Henry, né? Toda hora perguntando sobre o acontecimento de Scalets. Até que falou, ah, meu passatempo e tal. E aí o Henry acabou falando. Enfim, vamos aí. O que você está esperando? O seu Senhor requerá você para o guão. Realmente? Bem-vindo. Você precisa de ajuda tão famosa. Você não gostaria de derrubar seus melhores, agora, você? Deus te abençoe, sua lordship. Se isso é o jeito que você quiser, peixão, nós nos reuniremos aqui em noon. Quem tem o mais hares ganha. Oh, e se você não tem nada a jogar com, há uma caixa na campanha com algum tipo de pesquisa. Você pode te ajudar. Depois de tudo, não há esforço em trançar algum wretch que não tem uma chance em hell. Por todos os motivos, Sir Hans. Ha! Você vai logo rir no outro lado da sua cara gruba. E agora, se torna a sua frente por um tempo. Eu sei que você tentou e testou os lugares neles, e eu não quero que você os roubassem. Alguns equipamentos. Não sei se esse arco que é melhor que o nosso. Eu acho que não. Então eu nem vou acabar pegando, pessoal. Aliás, a gente está pesado, cara. Puta merda. Deixa eu ver um negócio aqui. Inventário. Vamos ter que jogar alguma coisa fora. Passamos bem pouquinho, né? Na verdade. Eu vou trocar a nossa bota. E vou acabar dropando essa. Mais alguma coisa para dropar? Nossa, a gente pegou algumas coisinhas novas aqui, velho. Eu vou trocando. Vou jogar aqui fora. Beleza. Temos ali cinco slots de... Opa. O que é isso? Deu um bug. Puta merda. Cadê o cara? Ih, rapaz. Ele sumiu, velho. Deixa eu ver se está aparecendo no mapa aqui. Nossa, esse arco será, cara? Impossível. Impossível. Não. Deixa eu ver se é o B ali. Não, não é o B também, cara. Nossa, galera. Ferrou. Bom, vamos subir aqui, velho. Tem que achar ele. Ele deve estar por algum canto aqui. Ele saiu correndo. Eu acabei... Ele não estava no cavalo, né? Ali perto. Não. Nem aqui. Que merda. Eu fui mexer no... No baúzinho. Acabei perdendo cara de vista. Enfim. Vamos correr para cá. Pô, estamos com fome, velho. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Cadê você, velho? Ou será que eu posso caçar já, pessoal? Acho que é isso. Acho que era na hora de caçar e depois eu encontro ele. Porque ele tinha falado que a gente vai ter que passar o dia caçando, então... Provavelmente eu posso caçar aqui e depois encontrar ele no final do dia, creio eu. Ele deve ter saído para caçar, por isso que não está marcando ali. Acho que é isso aí mesmo. Bom... Vamos tentar caçar então, cara. Deixa eu ver se eu acho algum coelho por aqui. Bastante barulho da natureza. Achei. Bom, vamos lá. O arco não está equipado por quê? Cadê o arco? Aqui. Ali o coelhinho, pessoal. Vamos lá. Tem dois, cara. Tá, eu vou chegar bem devagar. Deixa ele parar para comer. E aí eu atiro. Se eu acertar, eu sou horrível nesse aqui. Vamos lá. Coelhinho. Eu vou errar isso. Vou tentar chegar mais perto. Acho que aqui está bom. Ah, merda. Muito alto. Matou? Acertou, hein? Ah. Cara, que horrível isso aqui, velho. Quanto mais você segura, pior é. O cara podia dar uma prendida na respiração, velho. Acho que eu vou acertar isso aqui se eu chegar... Nossa, headshot. Beleza, velho. Essa foi bonita, hein? Deixa eu pegar aqui. Cadê o outro? Tinha mais um, hein? Será que ele fugiu vendo a morte do amigo? Cadê você, canalha? Ih, pessoal. Acho que ele foi embora, velho. Vamos tentar pegar mais um. Ali ele. Puta, está bem no meio da estrada, cara. Nossa, agora estou bom nesse aqui, hein? Hehehe. Aí sim, galera. Vamos aí. Vou pegar mais um. Aumentamos a habilidade em força, em caçada. Eu vou caçar mais um, aí eu passo o dia, porque eu acho que caçando três já está bom. Não vamos ficar o vídeo inteiro aqui caçando lebre, né? Vamos ver se eu acho mais algum por aqui. Cadê? 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 espero que descanse o trabalho, selespiro? Ai, velho! Acho que entrou em extinção. Não é possível. Não to vendo mais nenhuma! Ali achei. Vamos lá, gauce! Errei O bom é que ele é burrinho, né? Em vez dele correr Foi engraçado esse aqui morrendo, velho Beleza, pessoal Vamos aí, vou passar o dia agora Vou passar essa tarde Vamos lá pras 18 horas Porque senão eu vou ficar o vídeo inteiro Praticamente caçando lebs, né? Porque o jogo realmente As horas elas demoram pra se passar E como é a tarde inteira caçando Iria ficar uma coisa meio monótona Meio chata, então Caçamos os três, não foi pouco, né? Não sei se obviamente ele vai caçar mais que a gente, né? Claro Ainda mais esse NPC, que ele é pouco apelão No arco Mas já fizemos a nossa parte aí Pra alguns iniciantes, acho que tá bom Notem que quando chega na última hora O jogo, sei lá, velho Ele demora muito pra passar a última hora Além do normal, né? Mais lento que o normal, eu quis dizer Mas enfim Vamos lá, tá chegando E o engraçado é que o povo nesse jogo Eles dormem pra caramba Porque se você for numa vila Sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã Eles vão estar dormindo, cara Eles não vão estar acordados Os caras dormem bastante Bom, temos que voltar para o acampamento agora Eu acho que eu posso até dar um fast travel Naquele acampamento, não? Deixa eu ver aqui Não, não posso não Eu achei que poderia Porque naquela hora Olha, o nosso personagem tá com fome O problema é que a gente não pode Cozinhar a carne do coelho Porque tá crua Tem que colocar num Naquele spot, sabe? Vamos lá Como a vitalidade do nosso personagem Tá bem baixa Notem Que a nossa fadiga é muito rápida A estamina desce muito rápido Vamos conversar com ele Como foi a fadiga é para você, senhor? Eu fiz bastante bem Olha, mostre-me Não é ruim, mas É bastante bom, na verdade Para um jovem comum Para um jovem E não há alguma recompensa para o victor? Jesus, a insolência Um serf Dizendo o seu senhor Para o coelho Mas não deixe de dizer Eu sou uma pincelha Muito bem, então O seu senhor Humbly Thanks you, my lord It's getting quite late I think we've had enough fun For one day O nosso personagem é muito folgado, cara É, bom, entregamos, né Ele falou que foi bom até Para um filho Para um ferreiro e tal E aí o nosso personagem Perguntou se teria Uma recompensa, cara Folgado pra caramba, né Vamos cozinhar alguma coisa aqui Para comer Agora a gente vai ter que dormir de novo, pessoal Vamos lá A gente vai dormir Vamos recuperar aqui um pouco das energias Eu vou dormir até de manhã, cara O máximo que a gente pode dormir é 12 horas Olha que eu durmo mais, hein Se deixar eu durmo mais Mas enfim E aí a gente vai ter que ir embora Pelo que eu entendi aqui Vamos voltar lá Já fizemos a caçada com ele O jogo está mudando a visão Sobre o Hans, né Ele começou um NPC muito cuzão Um cara muito babaca Só que agora Pelo menos nessa caçada Ele pareceu ser mais amigável Não sei se ele está com algum tipo de plano Mas ele está mais de boa Então são pontos para o cara 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 Beleza Henry, segue-me Nós estamos procurando Nossa, o nosso personagem está com muita fome Aí, beleza Deixa eu comer mais uma coisinha aqui Para saciar de vez Aí Temos que seguir o camarada aqui Para continuar caçando Pelo que eu entendi O legal é que ele tem um puta de um cavalo de guerra aqui Todo bonito, velho Eu estou no pé dois Estou a pé Mas tranquilo Já que ele é da nobreza, né Fazer o que? Só nos resta aceitar E aí, vai falar nada, cara? Não vai perguntar sobre a nossa vila Está mais de boa agora? Onde que ele está indo, velho? Eu achei que ele ia seguir ali na estrada E notem que os dois cachorros Desde a cidade Estão acompanhando a gente, pessoal Olha isso, que legal São detalhes que, meu Fazem a diferença, né Você vê que os cachorrinhos São os cachorros dele, óbvio Cachorros de caça, pelo visto, também, né Mais um coelhinho ali Sumiu? É uma sumida Ah, não, está ali, ó Pessoal, muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série Estou muito feliz com o feedback dela Muito obrigado pelos likes Pelos comentários Por estarem aqui Assistindo, né O cara que está aqui nesse momento do vídeo Realmente está acompanhando Estamos aí com quase meia hora de vídeo E se o cara estiver aqui assistindo Porque realmente ele está gostando Então, muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo, de coração A todos que estão aqui Acompanhando a série de Kingdom Come Deliver Eu sei que não é muito fácil fazer série de um jogo Tipo esse aqui É um jogo que tem muito diálogo É um nicho, né Muito Focado Não são todas as pessoas que gostam desse tipo de jogo É um RPG muito longo Então, realmente tem que gostar E eu fico muito feliz Que vocês estão acompanhando a série De coração, muito obrigado, galera Tamo junto Se possível Deixar um like no vídeo Ajuda bastante Bom, tem um javali aqui Pelo que ele falou É um javali pelo que ele falou ali Eu traduzi errado, não sei Mas eu acho que é um javali, galera Desculpa Você quer que ele descer com um arrow? Certamente Por que eu não vou? Você não vai matar ele como um Boa é cumprida com spears É isso? Então, agora você está a cumprida Você está a cumprida, não? Você está a cumprida E você está a cumprida Você está a cumprida? Você viu isso? Oh, maldito Eu sou bom Quieto Então, a próxima vez que você me Diga que eu não posso matar um javali com um arrow Você pode... Oh, maldito Depois dele Pega-a O nosso personagem avisou Não se caça um javali com um arco E sim com uma lança Mas o cara zombou Então, está aí O javali saiu zarpado Está legal Ele vai correr atrás do Do bicho com o cavalo E eu estou a pé Mas é beleza Maldito, velho E agora? Vamos ter que achar ele Ok Ah, esse cara, velho O cara só, meu Nos coloca em rascada Vamos ter que achar ele agora Vamos aí Está indicando aqui para baixo Vamos lá Eu odeio essas missões Que tem que ficar achando São bem chatas, na verdade Mas Vamos ter que encontrá-lo O problema aqui, galera Que a gente não tem, né Um sentimento de bruxo Igual o Geralt Para encontrar facilmente Aqui é tudo Muito realista Então, tem que Ficar atento aos detalhes O problema é que eu não estou vendo Nenhum tipo de mancha de sangue Nem nada, né Que poderia indicar O javali sangrando Eu não tenho um cavalo Para ajudar? Vamos ver se tem alguma coisa Para cá Velho Só tem mato Nenhum sinal Do cara, hein Puta merda, velho Onde que está? Deixa eu abrir Esse mapa Para ter uma noção Já saímos da área Que poderia estar É, pessoal Vamos ter que procurar Não vai ter jeito Achei que tinha alguma coisa ali Bom, depois de muito procurar Aqui, pessoal Encontrei, ó Tem uma espécie de acampamento A gente vai ter que salvar O Renz Então Puta merda, cara Deixa eu ver aqui Estão ouvindo? Tem caras aqui perto, ó Cadê, velho? Não consigo ver ninguém Ó, tem um ali, ó Pegar o arco Vou tentar ir no stealth, cara Ele está preso ali, ó A gente deu para ver Duvido que eu vá acertar, mas Vou tentar Errei Merda E, otário Calma aí, calma aí Espera aí, tio Vou pegar a espada, guys Puxa a espada, cara Vé, só fala Não está equipada Não está equipada, velho Puxa a espada Puxa a espada Beleza Ai, merda Calma Nossa, a estamina é muito baixa, pessoal Vamos aí Foda que tem um cara Atirando E um corpo a corpo Com a gente E a nossa estamina É indo embora Ah, merda Ah Cara, mesmo dando parry Consome uma puta estamina Ai, ai, velho Cai aqui? Vou pegar esse do arco Antes Obviamente Ai, ai Ai, ai Calma, calma, cara Nossa Tomou uma surra agora Aqui ele se rendeu Beleza, pessoal Então é mano a mano Com esse aqui agora Maldito Tomou Vamos tomar cuidado Para Ah, cara Eu dou o parry Mas não libera a guarda dele Que velho Isso que eu acho estranho Ah, ele segurou todas Tomou Beleza A nossa arma É uma arma deslocada Então Temos que pensar nisso também Merda O outro se rendeu já Ele tá fora de combate Só falta esse aqui agora Que é o mais difícil, né O cara que tem escudo nesse jogo São fodas Os NPCs são bem complicados Não olha, velho Que maldito, cara Vagabundo Não, vou matar, cara Não vou nem conversar Não, não vai correr, não Não vai correr, não Não vai correr, não, cara Mas nem a pau Que você vai correr, velho Ah Mata ele, velho Ah, ele vai correr, mano Não vou correr Deixa ele ir embora, vai Vou salvar o cara lá Antes de dar alguma merda Será que a missão falha Puta, velho Eles fugiram Meu medo É eles voltarem aqui com Os reforços Vamos resgatar ele O cara é mó folgado, velho Vou salvar ele E ele deve me dar lições de moral Vamos se desculpar aqui, vai Eu me desculpar aqui Eu me desculpar aqui Não sei se não, velho Obrigado por me salvar Essa wound não parece boa, Sr. Haas Você está certo Aqueles cúmulos me arrumaram um pouco E o meu velho Horses se desculparam Ele vai ter que me levar de alguma forma O mais rápido O mais rápido que nós vamos sair O mais rápido que nós vamos sair O mais rápido que nós vamos sair Quem sabe quantos bandidos estão caindo aqui Vamos lá Então Eu já tive bastante Excitão Há Beleza, bom então Finalmente ele agradeceu por termos salvado ele Como que vamos dar voltas Não? Olha aí essa cena Bom então Voltamos Salvamos o Hans Capon Beleza Como é possível, Ratsy? Esses cúmulos são tão brancos Não há mais de um milho do castelo Nós precisamos enviar mais patrolias Isso não nos faz bem Hanoosh Mesmo que nós tínhamos 10 vezes os homens Nós não conseguiremos por todos os homens no fiefdom Você enviou para mim, Sr. Vá em Eu não sei como te agradecer, Henry Se não fosse para você Hans seria morto Mas eu te enviou com ele como um desculpamento Eu só estava fazendo meu cargo, Sr. Não seja tão brancos, young Henry Você mostrou não apenas o coragem mas a desculpamento com seu lixo É por isso que eu estou levando você para o meu serviço Senhor, eu... Obrigado, senhor Bom, vamos celebrar sua promocion e a recuperação de Sir Hans Não se desculpem Lá, não se desculpem Lá, não se desculpem Lá, não se desculpem Eu me desculpem, Sr. Eu me desculpem Eu me desculpem Não se desculpem, Sr. Obrigado, amigo Beleza, galera Finalmente ganhamos o cavalo Agora sim Já explico para vocês o que está rolando Deixa eu ver se vai ter mais alguma CG Para quem não entendeu eu já vou explicar Beleza, bom Calma aí Bom, então a gente voltou para cá Eles agradeceram por termos salvado o Hans e tal Enfim Agradecendo bastante o Henry Que isso, velho Tem um cara aqui Não, me rendo Você está louco Que merda é essa, cara? Por razão de segurança Meu, eu nem sei, velho Sai do meu caminho Falhou, fodeu Não Eu não sei se tem alguma coisa roubada, galera Deixa eu ver isso aqui E eu não sei se estou com alguma coisa roubada Eu acho que não Não, eu não tenho nada roubado aqui, velho Pode revistar, cara Eu vou deixar ele revistar mesmo Porque eu não tenho nada roubado Vou me render aqui Já me rendi, cara Relaxa Já me rendi, velho Fica tranquilo Olha que NPC burro Meu Deus Meu Deus Onde estávamos os cavalos Do cavalo Aquele senhorzinho Que mandou dar o cavalo Para nós Foi morto Então ele ficou muito Ficou muito puto Então aqui está o nosso cavalo, cadê ele? Cadê o nosso cavalo? O que o diabo está fazendo, Henry? Tá, a gente tinha que reportar para ele, demorei tanto, mas agora tem que subir o cavalo, meu Deus do céu. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai continuar passando aqui e a gente vai falar em algumas missões. Espero muito que você tenham curtido. Se você gostou, por favor, deixa aí embaixo o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. E caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e sia!